Olá gente, olha eu de novo por aqui, novamente, compartilhem a live gente, para que essa live consiga ter engajamento, para que a gente consiga mandar essa live, eu peço para que vocês compartilhem essa live, todos que estão aqui assistindo, compartilhem essa live nessa setinha aqui, ó gente, não deixa de compartilhar, e voltei aqui com vocês, assim gente, eu vou ensinar nesta live agora para vocês, muitas coisas que você vai conseguir desprender toda essa situação, e são simples, primeiramente, você tem que criar o hábito de conversar com Deus, qual é o telefone de Deus? É a oração, Bianca, qual oração eu faço para se trancar meus caminhos? São várias, tá gente, são várias, então assim ó, eu, eu Bianca, tá, eu Bianca, estou passando por uma situação que eu preciso urgentemente resolver uma questão, na minha vida, qual santo, qual santo, qual entidade, qual situação eu vou me conectar, para mim entrar em fé, com aquela energia, e conseguir aquilo que eu planejo, então assim, se você tem algo impossível, que não está sendo realizado, que não abre caminho, que você está com demandas fechadas e negativas na sua vida, firme uma vela vermelha, tá, coloca um copo de cerveja ao lado, escreve seu pedido, coloca debaixo desse copo, e faz sete vezes a oração de São Jorge, entrega na mão de algum, faça isso por nove dias seguidos, tá, faça uma corrente, uma novena, com esse pedido, com esse simples pedido, uma vela vermelha, um toco vermelho, uma cerveja, tá, de preferência brama, tá gente, mas se não tiver condições de comprar a cerveja, coloca um copo de água, ai Bianca, eu não tenho condições de comprar cerveja todos os dias, nove dias, coloca um copo de água, intercede fazendo pedido junto a um copo de água, pede para algum abrir seus caminhos, todo dia de manhã, tá passando por situação que a sua vida não anda, todo dia de manhã, levanta cedo, ajoelha seu joelho no chão, perante a cabeceira da sua cama, e reza trinta e uma vezes, a salve Rainha, nossa Bianca, mais trinta e uma vezes, trinta e uma vezes, são trinta minutos que você vai tirar, dentro da sua casa, na cabeceira da sua cama, no lugar mais sagrado da sua vida, você sabia que o lugar mais sagrado da sua vida é a sua cama? É onde você dorme, é onde você descansa, é onde você repousa, onde você põe seus pensamentos, onde você sonha, onde você planeja, onde você chora, por alegria, por tristeza, ali na cabeceira da sua cama, a oração, salve Rainha, salve Rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve, a voz bradando, suspirado, gemendo, chorando, nesse vale de lágrima. Então, gente, quando você solta essa oração, trinta e uma vezes, faça trinta e uma vezes, durante trinta e um dias, essa oração de joelho na cabeceira da sua cama, em voto, em pedido, intercedendo naquilo que você quer. Eu tenho certeza que a espiritualidade vai te atender de alguma forma. Você está aí, passando por uma situação junto ao seu filho, que está no vício das bebidas, no vício das drogas, está no vício da farra, da mulherada, da alegria, do sexo e do rock and roll. Você não sabe mais o que fazer. Seu marido, seu filho, seu primo, seu amigo, pode estar passando por uma situação dessa. E você não sabe como ajudar. Espiritualmente, a espiritualidade mostra que, nesses caminhos mal percorridos, de mal escolhas, em ambientes pesados, de muita energia, são compartilhadas fortes demandas. E são atraídos para a vida de cada um, fortes obsessores. Que você consegue, sim, ajudar essas pessoas que estão ao redor. E eu vou te ensinar uma simpatia simples, fácil e super eficaz. Eu já tenho depoimentos de pessoas que saíram do vício da bebida, da droga, com essa simpatia. Você vai pegar três ovos, três ovos. Vermelho, Bianca. Vermelho, branco, amarelo, cor de rosa. Três ovos que tem a gema clara dentro dele. Tá, gente? Você vai pegar três ovos e você vai bater como se você fosse fazer um omelete. Você vai escrever. Tá sem som, gente? Vocês não estão escutando eu falar? Tá sem som? Estamos passando por um momento. Tem som, sim. Ah, bom. Tem, sim. Eu acredito que aí na casa da Nasli que não deu. É referente à energia, tá? Vocês vão pegar os três ovos para pessoas que estão com vício. Que você não aguenta mais sofrer com essa energia. Às vezes o marido, às vezes o filho, às vezes o amigo, às vezes até mesmo um conhecido. Gente, eu já cheguei a fazer essa simpatia para pessoas, para morador de rua. Porque eu vi a situação da pessoa e a pessoa se tornou um morador de rua porque teve uma grande decepção na vida e acabou indo para aquele caminho. Espiritualmente também se entregou. Então, tudo na nossa vida tem um amargo, tem o doce, tem o fel e tem o mel. Né, gente? Então, a gente tem que entender que a nossa vida é uma balança. E a gente tem que parar de ser hipócrita. Achar que nem todo mundo tem maldade no coração. Tem gente que fala assim, ah, não tem, não existe maldade, não existe isso, não existe aquilo. Gente, o mundo, ele é feito de maldade. Todos os dias, quando você acorda, você bate o seu dedo no interruptor, a maldade, ela começa a agir, tá? E o inimigo, ele tenta você, tá? Se Jesus, se Jesus foi tentado 40 dias e 40 noites, quem dirá a nós na fila do pão? Então, vamos lá, gente. Eu vou ensinar vocês três ovos, tá? Bate esses ovos como se você fosse fazer um omelete, tá? Bate esses ovos fazendo o pedido. Tudo que você faz, você pede, tá? Você inicia fazendo aquele pedido. Fazendo um gesto de devoção, de intercessão. Então, você tá ali, que fulano de tal largue o vício. Que fulano de tal deixe até mesmo esse vício para trás. Enxergue uma nova vida, uma nova fase. Um novo caminho. Que ele pegue nojo até mesmo de toda droga, de toda bebida, de todo vício. De toda farra, tem homens que são viciados em bordéis, em zona, entendeu? Então, tem tudo isso daí, gente. A gente tem que ser clara nos assuntos. Viciado em amantes, tá? Você pode fazer para todo quanto é tipo de vício. Coloca o nome da pessoa dentro dessa mistura, desse omelete. Você vai colocar dois copos de pinga. E você vai quebrar uma vela preta dentro desse aguidá, dentro dessa mistura. E você vai despachar isso num lugar que você nunca mais passe. De preferência numa rua sem saída ou numa mata que seja fechada. Num lugar que não passe ninguém, num lugar que não tenha pessoas, tá? E num lugar que você sabe que ninguém vai mexer, muito menos um animal. Tente despachar isso em um aguidá de barro. Por quê? O aguidá de barro ele vai desfazer e vai se tornar barro terra na natureza. Né, gente? E o que tem ali, ovo e pinga e a vela também vai se desfazer, não agredindo a natureza. Tá? Sempre quando você for fazer um despacho, respeite o universo. Respeite aquilo que Deus te deu. Então, sempre quando eu ensino a fazer alguma coisa, eu ensino vocês a fazerem e limparem. Ou fazerem e deixarem o lugar limpo, pronto a ser adubado. Né, porque terra adubada é terra que será produzida. Simpatias ou orações para doenças neurológicas. Doenças da cabeça, Parkinson ou Alzheimer. Ana, flor de laranjeira. As melhores doenças, sim, para doenças degenerativas, né? São doenças que, infelizmente, o quadro é sempre notícias negativas de ir piorando, né? Faça toda segunda-feira, tá? Você vai colocar uma vela branca para queimar de sete dias, tá? E você vai colocar um jarro de 700 ml de água, tá? E dentro desse jarro você vai colocar uma gota de azeite, tá? E você vai rezar a oração, tá? Do Evangelho do Lar. E dentro da oração do Evangelho do Lar, você vai fazer os pedidos referente à cura, tá? Da pessoa que está passando por esses problemas neurológicos. E vai intensificar rezando mais 33 Pai Nossos para a corrente do Dr. Bezerra, tá? Vai tirar esse tempinho, vai fazer. Após fazer as orações, tá? Pega essa jarra de 700 ml de água e coloca no bebedouro aí da casa da família para todos tomarem, tá? Da família, principalmente o doente, tá? Eu tenho certeza que vai aliviar, vai trazer uma calmaria, uma harmonia de prosperidade muito grande dentro da casa referente à saúde, aos acontecimentos que você possa estar enfrentando aí, tá? Simpatia para a prosperidade profissional. Gente, simpatia para a prosperidade profissional. Sete moedas de um real, tá? Cada moeda de um real você vai soprar e dizer o nome da empresa que você quer trabalhar, tá? E você vai colocar essa vela. Então você vai pegar a moeda, sopra a moeda de um real, tá? E coloca a vela em cima da moeda de um real para queimar, tá? Terminou de queimar essa vela, você vai pegar essa moeda, você vai procurar a empresa que você colocou ali em tensão e vai jogar essa moeda dentro dessa empresa ou na frente, na calçada dessa empresa. Aguardando, tá? A sua chamada profissional. É uma simpatia também muito eficaz, principalmente para quem quer trabalhar em banco, tá? Então se você tem intenção de trabalhar em algum banco, é bancário, tá? E está difícil de você ser chamado aí na agência bancária para trabalhar, faz essa simpatia que não demora. Acende, pega, sopra, faz o pedido, fala da agência bancária, o número da agência que é e tal. Coloca essa vela, coloca uma vela branca para queimar em cima. Reza sete Pai Nossos. Quem imou a vela pega essa moeda e joga na frente do banco que você quer trabalhar. Não demora muito, você, tenho certeza, é contratado. Outra coisa, para quem quer trabalhar de caixa de supermercado, tá, gente? Olha, é uma simpatia simples, tá? Simpatia super simples. Você quer trabalhar de caixa em um supermercado. Você sabe lá que tem uma vaga, já prestou ali uma entrevista, está difícil de você ser chamada, não consegue ser chamada. Você vai pegar o nome do supermercado, tá, que você fez entrevista, tá? Você vai colocar o nome desse supermercado em um copo com água, mel e uma folhinha, tá, de louro. E ao lado você vai acender uma vela verde, fazendo o seu pedido. Vai entregar essa vela, tá, e esse copo de água, tá, a corrente dos cablocos, fazendo a oração, tá, do Pai Nosso sete vezes e aguarda. Eu não dou sete dias, você vai ser chamado, tá? É uma simpatia simples também. Em hospital, em hospital aparecido, é bom você trabalhar na corrente das almas, tá? Então, você tem ali o hospital que você quer trabalhar, você pega nove maços de vela branca, vá num cruzeiro e acende nove maços de vela branca, a corrente das almas, pedindo pra ela destravar os caminhos pra você, abrindo portas pra você nesse lugar que você quer trabalhar, no hospital que você quer trabalhar, te trazendo proteção. Porque o hospital é muito carregado. Todos que trabalham em hospital têm que cuidar muito das energias, tá? Vanessa Vaspe, desbloqueio amoroso, banho de folha de louro, banho de rosas vermelhas, tá? Tudo desbloqueia seus caminhos, banho de canela com cravo, desbloqueia a vida amorosa, entrega de champanhe, batendo a champanhe três vezes no chão pra pombogira na mata, perto de um rio, traz desbloqueio na vida amorosa, tá? Entrega pra pombogira na encruzilhada, pedindo um amor, traz desbloqueio na vida amorosa, tirar a CNH, acendendo vela marrom toda quinta-feira pra Xangô. Uma vela marrom pra Xangô pedindo pra abrir caminho. Tá, gente? São situações. Oração pra chamar cliente. Melhor oração pra chamar, atrair cliente é a oração de São Jorge, abrir caminho, tá? Abre o comércio, oração de São Jorge na porta do comércio, Salmo 23 na porta do comércio, Salmo 9 na porta do comércio, Salmo 109 pra afastar a inveja, afastar o olho gordo. E pra quem quer deixar o marido louco, virar a cabeça do amor, o amor tá lá despercebido, as coisas não acontecem, né, você não aguenta mais o homem em cima do muro na vida de vocês. E você quer fazer ele tomar uma decisão logo. Então o que que você vai fazer? Eu vou ensinar vocês fazerem, gente, um adoçamento de cabeça que é maravilhoso, tá? Você vai adoçar o boy aí, ele vai soltar dinheiro na sua mão, vai fazer o que você quer, vai te convidar pra viagens, tá? É muito bom, muito bom mesmo. Você que tá querendo até mesmo um amor, você pode fazer pedindo um amor também, tá? Como, Bianca? Primeiramente, você vai cozinhar três ovos, tá? Cozinha três ovos e separa. Deixa ali separadinho, tá? Cozinha uma canjica, um pacote de canjica amarela, tá? Cozinhou a canjica amarela, escorre ela, tá? Com bastante melaço de cana, você vai adoçar essa canjica, tá? Daí você vai cortar esses ovos ao meio, tá? E vai enfeitar esse prato de canjica, colocando esses ovos cortados ao meio, tá? E firmando uma vela de sete dias ao meio desse prato, tá? E pedindo ao chum rezando vinte e sete vezes a Ave Maria, tá? Tem que rezar vinte e sete vezes a Ave Maria. Outra coisa, gente, tem que ser feito na parte da manhã. Não pode ser feito na parte da tarde, tá? Estoura uma champanhe branca, tá? E serve o chum numa taça linda, bonita. Quando terminar de queimar essa vela após sete dias, você vai deixar sete dias, tá? Essa oferenda em algum lugar que ninguém mexa, que ninguém olhe, que ninguém vá por perto, tá? Você vai pegar, retirar tudo isso daí e levar ou num jardim ou na beira de um rio, tá? Pode ser mel? Não. Não pode ser mel, Márcia. Sabe por que não pode ser mel? Porque se você fazer o seu pedido, dependendo da pessoa que você pedir, dependendo a energia de quem você vai trabalhar em cima disso, tá? O mel pode trazer uma quesila em vez de aproximar, doçar, acabar trazendo mais conflito no relacionamento. Então, a melhor fundamento que tem é você trabalhar com o melaço de cana, tá? Melasso de cana, canjica amarela e ovos cozidos, tá? Faz essa oferenda com uma vela firmada de sete dias, tá? Uma champanhe branca pra Oxum, 27 ave-marias, tá? Não tem segredo, tá, gente? Quando você for trabalhar uma oferenda, tá? Principalmente a uma entidade, que é Oxum, que eu tô explicando, que é um adoçamento, é um adoçamento que você pode trabalhar na sua casa, porque é um adoçamento de sete dias. É um adoçamento que em sete dias você vai trabalhar a energia dessa pessoa. Durante sete dias você vai rezar. Durante sete dias você vai olhar esse trabalho. É como se você estivesse cuidando de uma planta. É como se você estivesse cuidando de algo que você quisesse que brotasse, quer que brote, tá? Então trabalha nessa energia pedindo a brota desse amor, a brota dessa calmaria, a tranquilidade, enfim, aquilo que você quer. A espiritualidade, quanto mais a gente trabalha abrindo caminho do outro, do próximo, mais a gente abre o nosso caminho. Banho pra amanhã. Banho pra amanhã é o banho de boldo, pra começar a semana, tá? O banho de arruda. Um banho de arruda pras pessoas que estão, assim, se sentindo cansado, pras pessoas que estão se sentindo angustiado, pras pessoas que estão com medo, que estão inseguras, tá? Um banho de arruda. Pras pessoas que estão bem, pras pessoas que querem começar uma semana somente com proteção, um banho de boldo. Simpatia para pagar as dívidas. Pega em arroz, em grão de arroz, tá? Você vai pegar a quantia que você deve. Ai, Bianca, eu devo milhões. Então, você vai pegar só 21 grão de arroz. Você não pode pegar mais do que 21 grão de arroz. Então, a quantia que você deve é 21 mil, é 21 reais, tá? Você vai trabalhar nessa linha, 21 grão de arroz. Você vai pegar, que você vai simbolizar a quantia que você deve, tá? Você vai pegar esses 21 grão de arroz com a sua mão esquerda. Você vai jogar em cima do seu telhado, tá? E após você jogar em cima do seu telhado, você vai firmar uma vela branca fora de casa, pedindo ao tempo, tempo, saravá, salve o tempo, tirando toda a dívida que eu tenho em minha vida. Tempo, saravá, salve o tempo, tirando toda a dívida que eu tenho em meu caminho, tá? Isso é uma dívida que a espiritualidade vai, acredito que, aliviar na sua vida, junto ao tempo. A espiritualidade e o tempo vai trabalhar ao seu favor. Gente, eu quero falar com vocês, tá? Sobre algumas previsões. Inclusive, eu tinha uma previsão que eu ia começar a live, eu ia falar dela, eu acabei esquecendo, porque a gente começou a se desenrolar aqui, junto a esses ensinamentos que eu passei no começo da live. Mas eu vou começar a live agora falando sobre algumas previsões. e quem sabe eu lembro de quem eu ia falar na hora que eu comecei essa live. Porque a hora que eu comecei essa live, eu lembro que eu ia falar de alguém que a espiritualidade tinha me passado no começo da live. Antes de começar a live, a espiritualidade me passou algumas mensagens. E a espiritualidade me mostrou hoje, gente, eu quero falar um pouco sobre a cidade de Jericoacoara. Jericoacoara está com aquela grande polêmica também agora de uma suposta dona que apareceu, que Jericoacoara agora está aí nas notícias. E eu falei que tinha muitas notícias que iam vir sobre Jericoacoara. Eu falo também sobre Jericoacoara sofrer um tsunami. Não é um tsunami onde Jericoacoara vai ser engolido pelas águas de 70 metros igual esses tsunamis que tem assustadores no exterior em outros países. Gente, o que eu vejo é um tsunami o quê? A água vai recuar e ela vai voltar engolindo, sim, várias pousadas, deixando muitas pousadas debaixo d'água onde eu vejo um poder de destruição muito grande principalmente pelas pousadas que estão próximas pé na areia. na cidade ali de Jericoacoara, Camossim, na Vila do Preá, que é toda aquela região ali que tem onde eu sinto e vejo essa energia. E o que eu vejo sobre essa questão dessa suposta dona que apareceu onde eu não vejo verdade nisso, onde vem toda a verdade à tona. Até o mês de abril vai ter muito o que falar, vai ter brigas que vão envolver a justiça, mas a espiritualidade me mostra que a grande verdade será dita onde eu não vejo essa mulher, essa dona, sendo dona realmente das terras ali de Jericoacoara. então vai ter muito o que falar, mas não é essa verdade que eu enxergo. Outra coisa, em Piauí, no Piauí, vai ter uma grande tragédia envolvendo uma boate, uma danceteria, onde eu vejo uma danceteria. é muito triste, gente, porque a espiritualidade ela traz o alerta, ela pede para a gente passar a mensagem em forma trazendo o livramento, buscando trazer o livramento. Como vocês pedem muito previsões ao redor, o que eu sinto e vejo é uma boate, uma danceteria na cidade de Piauí. Inclusive, essa boate, essa danceteria pode ser até mesmo um lugar, um ambiente onde muitas mulheres trabalham na noite para ganhar a vida. Então, assim, eu vejo onde tem uma boate, uma danceteria, onde muitas mulheres trabalham para ganhar a noite, para ganhar a vida, vindo a ter um incêndio, um acontecimento onde pode vir e acontecer uma tragédia muito grande. Então, eu quero deixar aqui também essa previsão. Outra coisa que eu quero falar, gente, eu sinto e eu vejo a rede de supermercado Atacadão, a rede de supermercado Atacadão e eu quero falar sobre algumas cidades, tá? Na rede de supermercado Atacadão, eu quero falar sobre três cidades, em Piracicaba, tá? A rede de supermercado Atacadão, em Piracicaba, em Limeira, e em São Sebastião, no litoral, tá? No Nordeste também, tá? Envolvendo a rede Atacadão, supermercado, incêndio e assaltos, tá? Incêndio e assaltos na rede Atacadão, virando notícia, O espiritual me fala muito isso. Outra coisa, uma range rover, uma range rover de cor verde musgo, uma range rover de cor verde musgo, um artista, com um artista humorista, tá? Com um artista humorista, vindo a sofrer, a sofrer um capotamento, tá? Um capotamento acontecendo com uma range rover e um humorista. Esse humorista, ele vai estar com a família, tá? Esse humorista, ele vai estar com a família, e mostra muita energia de bebida, então acredito que vai ter álcool, vai ter uma dispersão de atenção onde vai vir acontecer esse acidente devido ao álcool. Eu não sinto a energia da partida de ninguém, mas vai ser um grande susto. Xuxa ainda volta para a TV? Sim. E eu tenho uma previsão onde eu falei lá em 2022 que eu vi a Xuxa voltando para a Globo, tá? Assinando com a Globo novamente e eu vi ela na televisão novamente. A Xuxa vai voltar para a Globo 2025, será o ano da Rainha dos Baixinhos novamente, porque eu vejo que ela vai voltar com alguma coisa que vai conquistar o público de novo. Como se ela tivesse um chamariz de brilho, de sucesso, de vista e reconhecimento para ela, como se os olhos fortes brilhassem, batessem nela e brilhassem. Tenho o merecimento de alguma forma desse caminho seguir na vida da Xuxa, tá? Mas tem muita polêmica também que vem aí na vida dela, tá? Ela vai cair que nem um castelo de areia, tá? A Xuxa tem muita coisa ligada à justiça que vem na vida dela em 2025. A Xuxa, ela vai passar por problemas de saúde, ela pode descobrir problemas de saúde onde a vida deu uma parada, uma brecada nela novamente, onde ela tenha que observar ela mesma de novo, onde tudo tenha que parar agora, tá? A espiritualidade me mostra a Xuxa, sim, ela vai ter as oportunidades, tudo vai começar a acontecer em 2025, mas ela precisa estar muito cuidando junto, ao mesmo tempo equilibrando, porque é uma coisa assim, que se ela colocar o combustível e faltar o óleo, o motor vai parar, a bomba dela vai parar, ela precisa cuidar problemas cardíacos, renal, a Xuxa estomacal, tendo problema no estômago, estômago grave, tá? Podendo passar até mesmo por cirurgia de última hora, outra coisa, gente, assim, lembra que eu falava muito sobre uma ponte no Rio de Janeiro, que eu via acontecimentos, eu falava isso ano passado, ainda muita gente falava, é a ponte Rio Niterói, que eu via tendo muitos acontecimentos em volta e dentro dessas, e nessas pontes eu via acontecendo um grande alvoroço onde teria muitas notícias, vocês viram o que vieram acontecendo nesses dias atrás aí naquela ponte onde teve pessoas até mesmo que perderam a vida, gente, vou falar uma coisa pra vocês, no Rio de Janeiro, tá? No Rio de Janeiro a intensidade do crime da intensidade de pessoas que serão atacadas em assaltos, tá? Em confrontos, tá? Com pessoas que infelizmente escolheram caminhos errados, vai ser muito grande, tá? Rio de Janeiro é uma cidade que eu vou falar pra vocês energeticamente como que eu sinto, tá? Energeticamente e espiritualmente como eu vejo, não são as pessoas, quando a gente fala energeticamente e espiritualmente não é que as pessoas do ambiente, do lugar sejam dessa forma, a espiritualidade mostra que a energia do lugar fazem com que se manipulem situações pra que com as pessoas se tornem dessa forma, tá? Então eu vou explicar pra vocês, Rio de Janeiro, tá? É uma cidade que ela tá muito ligada ao fim dos tempos, é uma das primeiras cidades que serão devastadas e destruídas, no Brasil será, tá? No mundo eu não sei, mas no Brasil sim, tá? Por que no Brasil, Bianca, a cidade do Rio de Janeiro será uma das cidades escolhidas pra ir embora primeiro? Uma, porque Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas, tá? Cidades grandes, metropolitanas, Fortaleza, estados, né? serão considerados, tá? Muita gente, multidões. Então assim, o que eu vejo, Rio de Janeiro e São Paulo não terá escape em grandes situações que envolvem a mão de Deus, do nosso Deus, porque a gente acredita que temos um Deus acima de tudo, tá? Acima de nós e acima de qualquer ser, entidade, orixá, anjos, querubins, enfim, né? A gente acredita que existe um Deus e esse Deus existe uma promessa que quem acredita no poder da palavra, no poder da Bíblia, sabe que tem uma promessa desse Deus, que é o que? Acabar com algumas coisas, viver de alguma outra forma e o que eu vejo é que o Rio de Janeiro, infelizmente, vai descer ladeira abaixo. Muita gente pergunta pra mim se vai ter um tsunami, muita gente tem medo porque eu acredito que já teve outras pessoas que é do mundo espiritual, da espiritualidade, que falaram sobre um tsunami envolvendo o Rio de Janeiro. Eu não vejo um tsunami engolindo o Rio de Janeiro, mas eu vejo muitas tragédias acontecendo, tá? Que o próprio ser humano vai causar. O que, Bianca? Um vai tirar a vida do outro, vai ter muitas brigas, vai ser uma cidade que muita gente não vai levar desaforo pra casa, vai ser muito ego, muita vaidade, então muita gente vai passar por cima do que tiver que ser passado pra viver o ego, pra viver a vaidade. É uma cidade que não terá escrúpulos. Muita gente já escutou falar sobre Sodoma e Gomorra. Eu enxergo Sodoma e Gomorra como São Paulo e Rio de Janeiro. Espiritualmente. E espiritualmente, energeticamente, Sodoma e Gomorra era uma cidade que tinha muitas origens homíscuas dentro da cidade, onde Deus não se agregava, não se olhava com bons olhos e resolveu por meio do fogo colocar fim naquela cidade, naquele mundo que estava vivendo torto, cheia de espiritualidades manipulando as pessoas que ali em Sodoma e Gomorra, não sei se vocês já escutaram a história, mas tem uma passagem que fala dessa forma, gente, que Deus enviou anjos pra alertar muitos da cidade de Sodoma e Gomorra pra tentar salvar. Infelizmente, quando esses anjos chegaram, muitos que estavam vivendo a festa da carne no mundo astral, quiseram até mesmo usar de baixaria e de baixo calão junto a esses anjos. Olha isso. Então, assim, o ser humano ele é o ser humano ele é falado como o coração da terra de que ninguém pisa. Por quê? É o coração da terra que ninguém pisa porque você não sabe o que o outro sente, o que o outro vê, o que o outro enxerga. a intensidade daquilo que pode ser vivido naquele momento que a pessoa não enxerga, não vê, não olha e não entende e às vezes até mesmo pra se abrir de uma forma onde tudo fica fácil se você se entregasse de uma forma de fé de maneira positiva. Porque tudo que nós vivemos que não é positivo é porque você deu brecha pro mal entrar na sua vida. Sabia? Rio de Janeiro é terra de ninguém infelizmente é o que eu vejo e assim algumas previsões que eu vejo pro Rio de Janeiro é o que é guerras tá no Rio de Janeiro vai ter muita guerra vai ter muita gente armada vai ter muita gente brigando por lugares vai ter muita gente que vai tirar a gente do poder poder como Bianca não é do poder político gente aquela pessoa que tem um comércio pequeno num bairro pequeno num comércio de bairro ele pode ser tirado da sua própria casa a força tá sendo tomado infelizmente conta de situações que vão envolver o mundo ainda bem pesado gente porque olha eu vou falar pra você muitas coisas vai ser perdidas pelo próprio ser humano tá comércio vai ser tomado futuramente não é agora isso é lá na frente tá vai ter muita guerra de dinheiro então assim você tem se você não dividir vão te tomar você vai ter que andar numa cúpula onde a sua casa vai ter que ter muita segurança onde você pra andar na rua vai ter que ter horário porque você pode infelizmente sofrer certos ataques que você pode sofrer infelizmente porque o ser humano ele vai perder o amor ao próximo esse é o caminho do fim é o caminho do do que a gente tá percorrendo infelizmente o ego de um querer ser melhor do que o outro de um querer passar por cima de querer viver aquela fase boa ou de não então assim a gente vai viver muito isso tá e é isso gente quero finalizar aqui com vocês mais essa live hoje gratidão um beijo grande a todos e fiquem com Deus amém